Olá a todos que acompanham as aulas online do Sesc São Caetano. Meu nome é Patrícia, sou educadora de atividades físicas e hoje preparei para vocês uma aula de alongamento. Qualquer pessoa pode fazer, se você tiver qualquer limitação, reduza a amplitude do movimento e faça mais devagar. Vamos começar? Só mantém as suas pernas afastadas, estenda os seus braços lá para cima, vai lá na ponta do pé, desceu e solta os seus braços. Subiu, estende, vai na ponta do pé, desceu e solta. A gente está iniciando com um aquecimento articular, preparando a sua musculatura e as suas articulações para iniciar o nosso alongamento. Subiu, cresceu, soltou. Inspira, solta. Mais uma vez. Subiu. E desce. Isso. Mantenha seus braços soltos, de um lado para o outro. Seu abdômen sempre contraído. Deixa os braços bem relaxados. E relaxou. Isso. Afasta um pouco mais as suas pernas. Estenda os braços lá em cima, flexiona o seu joelho e desce o seu tronco. Subiu. Inspira, desce. Inspira, flexiona o seu joelho e desce. E mais uma vez. Isso. Você apoia as suas mãos no quadril. A gente vai fazer uma rotação de um lado para o outro, bem devagar. Aumenta a amplitude desse movimento. Leva o seu quadril lá para o lado, para a frente, para o outro lado. Voltou. E mais uma vez, para o outro lado. E mais uma vez, para o outro lado. E para o outro lado. Uma perna só, elevou a frente, vai na lateral e volta para o chão. Outra perna, lateral e volta para o chão. Subiu, lateral e volta para o chão. Se você precisar de um apoio, pode segurar, se tiver uma cadeira por perto, um cabo de vassoura, a própria parede, que for o melhor para você. Se não, só subiu, lateral e desceu. Mais uma vez. E com o outro lado. E para o pontinho do pé lá no chão e alonga o máximo que você puder, faz um movimento bem amplo do seu tornozelo. Segura. Passa a parte. Está em tornozelo. Está em tornozelo, vai no chão. . E se não está em tornozelo. Passa. 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 e as duas pernas subiu e inspira cresce 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 e isso respira cresce 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 isso a gente vai para o chão agora se você tirar uma toalhinha ou se você não se incomodar vai sem nada mesmo vamos sentar no chão estende as duas pernas apoia suas mãos lá no chão estende vamos fazer uma dorsiflexão e uma flexão plantar empurra lá para frente e volta puxou empurra lá para frente segura e volta puxou empurra lá para frente volta puxou tenta tirar os seus calcanhares do chão empurra isso tentando colocar a pontinha dos seus dedos lá na direção do chão e volta tirando seus calcanhares do chão e empurrou e volta puxou e isso a gente vai fazer mais algumas vezes e volta puxou empurra quanto mais você forçar a região do seu tornozelo melhor empurra 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 volta volta puxa o máximo que puder tira os calcanhares do chão e volta empurra 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 e puxa o máximo que puder mantém a respira e mantém a respira e respira e respira e respira e solta o ar lentamente sem segurar o ar sem burro sem burro e agora e vou puxou empurrou e mais uma vez puxou e mais uma vez empurrou e isso aí a gente vai afastar um pé do outro juntar dedão com dedão voltou e juntou. Mais uma vez, empurrou para fora. Isso. Ao contrário. E empurrou. Puxou para fora. Voltou por fora. Juntou. Mais uma vez, para fora. Juntou. E finalizou. Fica lá empurrando a pontinha dos seus pés lá para o chão. Segura, segura, segura. E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Voltou ao contrário. Tira os calcanhares do chão. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Você vai passar uma perna em cima da outra. Isso. Deixa o seu calcanhar solto. E a gente vai empurrar o pontinho do pé lá para fora. Virando o seu pé para fora. Fazendo um arco com ele. E volta. Empurrou. E volta. Empurrou. E volta. Empurrou. Mais uma vez. Isso. O outro lado. Passa outra perna por cima. Empurra lá para o lado. E volta. Empurra lá para o lado. Empurra. E volta. E volta. Empurra a pontinha do seu pé, levando ela lá para o lado. Prece. E volta. Empurra lá para o lado. E volta. A gente vai cruzar uma perna em cima da outra. Segurando a pontinha do seu pé e a outra mão lá no seu joelho. Mantenha sua coluna reta, alinhada e seu abdômen contraído. Empurra a pontinha dos dedos lá para trás. E cresce o seu tronco. Isso. Puxa bem a pontinha do pé lá para trás. Inspira. E solta o ar. Inspira. Solta o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, do outro lado. Segurou. Puxa a pontinha dos seus dedos lá para trás. Segura lá no seu joelho. Cresce o seu tronco. Contrae o seu abdômen. E puxa. Segura. Inspira. Um. Solta o ar. Inspira. Dois. Solta o ar. Inspira. Três. Solta o ar. Inspira. Quatro. Solta o ar. Inspira. Inspira cinco. E solta o ar. Vai. Juntou. Pé com pé. Vamos fazer uma borboletinha. Contrai bem o seu abdômen. Mantém bem alinhado. Segura. E desce o tronco. Não mais do que você consegue. Só mantém a posição. Então, inspira. Solta o ar. E fica na posição. Inspira. Vai relaxando os seus braços. Não deixa ele grudar lá em cima. Relaxa. Cresce o tronco. E puxa os seus pés. Trazendo ele na direção do centro do seu corpo. O máximo que você conseguir tirar eles do chão. Inspira. Cresce. 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 Solta o ar. E faz uma curva no seu tronco lá atrás. Isso. Empurra as suas costas lá para trás. Cresce. E solta o ar. Empurrando as suas costas lá para trás. Dois. Solta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. Cresce, cresce, cresce. Outro. Voltou. Isso. Mantém uma perna fechada na frente. A outra. Vai pela frente sem passar por cima, tá? Uma na frente da outra. Desce o tronco. Apoie os seus cotovelos lá no chão. Segura. Sem forçar a sua cervical. Olhando lá para baixo. Inspira. E solta o ar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Isso. A gente vai inverter. A que estava na frente, vai para trás. E volta. A mesma coisa. Desce o tronco. Apóia a mão lá no chão. Sem forçar a sua cervical. Olha lá para baixo. Fica. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Isso. Estende uma perna à frente. A outra passa por cima da sua perna, mantendo o seu pé no chão. O braço contrário a essa perna, segura lá no seu joelho. E a outra mão vai atrás do seu corpo, para você poder crescer e puxar essa perna. Então, segura. Olha lá para o lado. E fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. A mesma coisa para o outro lado. Apoiou. Segurou. Apoia a mão lá atrás. Apoia a mão lá no seu joelho. Puxa, fazendo uma tração. Cresce o seu tronco e segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Isso. Aí, a gente vai apoiar as mãos lá atrás. Isso. Vamos manter os dois pés unidos. A perna afastada. E eu vou olhar lá para cima. E volta. Isso. Deita lá no chão. Mantenha as suas mãos apoiadas. Apóia a sua cabeça e eleva o seu quadril. Mantenha o seu quadril mais alto que você puder. Contraia o seu glúteo e fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Isso. Cruza a sua perna lá em cima. Deixa eu fazer de lado para vocês. Cruza a sua perna lá em cima. Isso. Eleva o quadril com a perna cruzada. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Volta ao outro lado. Cruzou. E subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E dez. Fazer de lado. Mantenha os joelhos flexionados. Subiu. Coloca lá na sua perna. E volta. Mais uma vez. E volta. Isso. Flexiona a sua perna. Uma frente. Flexiona a outra lá atrás. Apoia seus braços apoiados. Bem lá atrás. Mantenha a coluna alinhada. E desce o seu tronco. Quem conseguir, apoia seus cotovelos no chão. Não precisa deitar tudo. Só mantém alinhado o corpo. Inspira. Solta. Vem lá. Só mais quatro. Três. Dois. Um. E volta. Isso. Inverte a perna. Flexiona a frente. Flexiona para trás. Desce o tronco. Apoia o cotovelo. E mantém o abdômen contraído. Inspira. Solta o ar. E fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Volta. Volta. Isso. Vamos deitar de novo. Vamos levantar uma perna de bala lá em cima. Isso. E aí, afasta o braço na lateral. Essa perna desce lateral. E volta. Desce a lateral. E volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansou essa perna. A outra perna, a mesma coisa. Mantenha estendida. Desce na lateral. E volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Sobe novamente a outra perna. A gente vai abrir de novo na lateral. Subir. E vai lá do outro lado, na direção da outra mão. E volta. E volta. Subiu. Abriu. Subiu. Desceu. Subiu. Abriu. Subiu. Cruza. Desce. Abriu. Subiu. 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 Desceu. Mais uma vez. Abriu. Subiu. Cruzou. E volta. A mesma coisa para o outro lado. Subiu. Abre na lateral. Subiu. Cruza. Vai lá na sua mão. E volta. Subiu. Abriu. Volta. Volta. Cruzou. Subiu. Abriu. Subiu. Cruzou. Controla a sua respiração. Aí, mais uma vez, cruza, subiu e voltou. Abraça os seus dois joelhos, faz um curto balanço de um lado para o outro. Isso, afastou os braços, deixa as duas pernas caírem só para um lado, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, para o outro lado. Agora, flexiona os dois joelhos e fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, volta. Vai de novo lá para o lado, segura lá na pontinha do seu pé e empurra seu calcanhar lá para fora. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, voltou. O outro lado, cai para os dois lados, segura lá na pontinha do seu pé e empurra o calcanhar lá para fora. Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, voltou. E estende os dois braços, estende a perna, cresce. E vira de barriga para baixo. O que eu vou fazer de frente para vocês? Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Senta lá nos seus calcanhares, afasta um pouquinho mais os seus joelhos, apoia os seus cotovelos e desce o tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Uma perna que está lá atrás vai empurrar o máximo que puder e a outra permanece flexionada aqui na frente, tá? Mantém se apoiando no seu calcanhar, deixa o seu joelho flexionado, estende seus braços à frente e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e volta. Troca o lado, estende a perna lá atrás, escorrega, escorrega e desce o tronco. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e volta. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar a perna lá para trás e a gente vai cruzar ela por cima da outra perna. Então, eu escorrego, levo ela lá para trás e cruzo, ó, por cima da outra perna, cruzo. E isso, o máximo que eu puder, levando lá para o lado. E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e volta. E a mesma coisa para o outro lado, cruza a perna lá para trás e escorrega. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Vamos apoiar os dois pés, mantendo o tronco lá embaixo, mantendo os seus braços relaxados, cervical relaxada. e fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobe devagar, desenrolando, cervical é a última via. Solta, você leva os braços, solta, gira os seus ombros lá para trás, vai até o chão, empurrando as mãos, subiu. Vai até lá embaixo, empurrou. Vai até lá embaixo, empurrou. Mais uma vez. E última vez, empurrou. Mantenha os braços relaxados, vamos fazer uma volta completa, fazendo um giro completo no seu pescoço, na sua cabeça, desce o olho em cima e volto para o outro lado. Voltou. Bem devagar. E para lá no centro. Um braço subiu, o outro braço desceu, cresce, 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 cresce. Inverte. Cresce, 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 cresce. Mais uma vez. Troca. Para o outro lado. Para o outro lado. E voltou. A última vez para esse lado. E a última vez para o outro lado. Cresceu, cresceu, cresceu. E volta. O outro lado. Inspira. Eleva os ombros e você vai soltar de uma vez. Com uma inspiração bem forte. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Última vez. E solta. E hoje nós encerramos uma aula de alongamento que você pode fazer a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Fiquem bem. Obrigada. Tchau.